Olha, você está querendo vender o seu veículo? Venha já para a Toyota Supar, porque aqui eles compram o seu carro, ou seja, a negociação certa praticamente. É verdade, quer vender seu carro, não sabe como, traga ele aqui para uma avaliação que eu vou te fazer uma proposta, pagamento à vista, transferência na hora. Então vem para cá e aproveita, hein? Vamos falar de oferta, o que você pode fazer nesse carro aqui? Vamos falar desse Sentra S, é um carro 2010, de único dono, com 33 mil quilômetros, de 44,900 por 42 mil reais para você, cliente Shop Tour. E agora nós vamos trazer, nossa, que caminhonete que é SUV, hein? Essa é uma Sorrento, esse carro é impecável, maravilhoso. Carro de único dono, com baixa quilometragem, ano 2011, de 104,900 por 99 mil reais para você. Vem, que tem muito mais te aguardando aqui no pátio de Seminovos, na Marechal Floriano Peixoto. 5.100. E o telefone, vai? 3017-1106. Vem negociar, porque é para você cliente Shop Tour.